Os aviões da Missão Humanitária Brasileira de Ajuda ao Líbano, que levaram alimentos e medicamentos para as vítimas da explosão em Beirute, já retornaram ao Brasil. Os aviões KC-390 Millennium e o VC-2 da Embraer, da Missão Humanitária Brasileira de Ajuda ao Líbano, retornaram ao Brasil no sábado. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e da comunidade libanesa, doaram medicamentos e insumos básicos de saúde. Máscaras cirúrgicas, ventiladores pulmonares e alimentos também foram entregues no Líbano. Além das doações, o chefe da Missão Humanitária Brasileira, o ex-presidente da República, Michel Temer, colocou o Brasil à disposição para ajudar na composição do Estado libanês.